E aí galera, firmeza, aqui é o BarbiBlog, trazendo mais um vídeo aqui no Cardano Offer 2 e antes de ir lá para o morcego, não, aqui, para cá, o morcego, eu quero só abrir aqui a loja só para conferir se eu tenho o pacote novo ou não. Tá rolando um pacote de 120 mil, eu acredito que não vou ter, é, realmente, eu não tenho, pelo que eu vi, esse pacote te dá um personagem direto, um personagem raro ou super raro, como eu já tenho todos os personagens raros e super raros, então ele não tá disponível, este pacotinho, tá, ele custa 120 mil, é bem carinho, só que você desbloqueia o personagem direto, vem algumas outras coisas, tá, não vem só o personagem, Eu não sei direito o que vem, porque eu não, eu não abri, ah, cadê a personalização de abóbora aqui dos zumbis, hein, bom, vamos lá, vamos tentar aqui achar mais uma chave e abrir o baú, Voltou atrás de mais coisas legais, não é, tudo pronto para encontrar a próxima chave de baú? Sim, vamos lá, vamos lá, o mesmo detector, ó, está vindo para cá, Nesta direção Opa, ficou verde Para cá diminui, para cá aumenta Eu espero que não esteja no subterrâneo, né Não, para cá está aumentando mais Caramba, onde que está esse negócio? Parem de encher o saco Caramba, está longe Eu estou ouvindo um barulho Estou ouvindo um barulho, estou ouvindo um barulho Ah, essa está enterrada Ele tem que matar Ah, caramba Então vai Ah, que da hora Aí sim, missões diferentes Vem aqui Não foge não Não foge não Não foge não Ah, que da hora, mano Aí sim Missões diferentes Vamos lá, abrir o baú Morsecacto Morsecacto Então, galera Eu estou com uma dúvida bem grande Com relação a estes itens Deixa eu ver aqui Voltar para casa Não, vou renascer Já renasço de cacto Já com a customização Vamos lá Colocar aqui o morsecacto Onde está você, meu filho? Ué? Aqui Vai ver, já estava aqui Eu não vi, né? Ah, vamos lá Aqui, eu vou dar uma olhadinha nele aqui É, como se fosse um fantochinho da hora, mano De morcego mesmo Parece um gato, né? Vamos dar uma olhadinha aqui No gramado de batalha Ah, é bonitinho, né? É bonitinho Mas assim Não é um dos que eu queria Como eu falei A minha dúvida é o seguinte Naquele vídeo Onde eu mostrei Várias customizações novas A gente tem do PVZ Heroes Tem umas coisas diferentes Como a do próprio cacto Que é um palhaço, né? Uma cara de palhaço E eu não sei Se vai vir neste baú Ou a gente vai ter outro evento Que a gente vai ter esses itens Ou se Esses itens, por exemplo Do PVZ Heroes Se ele vai estar naqueles pacotes Normais de customização Sinceramente Eu não sei Não sei se eles vão anunciar Algo diferente aí Por esses dias Mas É isso aí, galera Esse foi mais um vídeo aqui No Halloween Do PVZ Garden Warfare, tá? Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E... E... Tchau 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 Tchau